Ah, o cara falou um monte de coisa aí pra dar treta Friday Night Monsters of Monsters O monstro dos monstros É, o mod do Godzilla Que eu acho que existe Uma creepage do Godzilla E se pá, eu já aproveito em reais pra conhecer Cara, menu bem bonito Inclusive, bem Anos 80 dos games Ah não, né É o jogo, tá travando, eita Enfim, molecada, bora trazer pra vocês Agora essa creepage do Godzilla Parece ser bem interessante, hein Mas a gente não esquece, molecada, deixa o likezão aí Pessoal de baixo, dá oi Ah não, não tem mais pessoal aqui de baixo E tamo junto, bora ver Eu vou jogar o Two Scratch Olha, mano, que maneiro, mano Godzilla vs o BFzilla Ah, é um game de Atari, mano Joguei meu antigas Eita, eita Caraca, mano, maneiro Vista na tela, mano Brabo Quer me comer Eita, eita O que é isso na tela? O que é isso? Meu deus! Girlfriend do seu! Que isso, meu deus! O chat vem insano, tá? Vamos então, vamos! O que é isso? Tem que parar de andar com o cartunizando, mano. New game, new game, new game. Ixi, mano, isso vai ser interessante. Isso vai ser interessante, hein? Planetinhas, eu tô cagado de se travar. Ah, esse é o jogo do Godzilla, né? Parece que tá suave. Esse é o game, né, do Godzilla? Godzilla controla... Que é isso? Tacando o rabo, tomando linguada na cara. A placa de vídeo aguenta. Bora lá, bora lá, bora lá! Acho que a música não trava, não. A voz do Godzilla tá maneira, hein? Chart legal. Essa tela é preta assim mesmo? Errei. 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 Esse gráficozinho de game antigo eu acho irado, mano. Acho muito maneiro. O gritão. Ih, vai voltar a travar. Ó. Aposto que você vai voltar a travar. Quando o jogo tá baixo, movimento tutorial. Eita, você vai ficar louco. Ah, tem um monte no caminho. Travou não, graças a Deus. Ih, rapaziada. Tem de nada não, hein? Por que eu mexo nisso aqui, hein? Ah... Ah, agora eu vou lutar contra esse aqui. Bora lutar, bora lutar. Foi todo o meu problema de lag. O tamanho do bicho. O laguinho insano, né, molecão? Preciso de um processador novo. Bora, God! Mas na música tá suave, pelo menos. Tô sentindo um cheiro de processador queimando aqui. Ih, veio, veio. Pô, parece que eu tô sentindo um cheiro de queimado mesmo, moleque. Será que é mesmo? Não posso apertar aquele fogo. Ah, morri. Sendi um cheiro de queimado, mano. Ih, o Godzilla morreu. Bom, não é pra encostar no fogo. É pra encostar no tiro. Sem morrer, Godzilla. Sem morrer, Godzilla! Coma água! Bom, prestar atenção aqui, molecada, agora. Respondo pra vocês. Percendo fogo. De novo! Que bom? Que bom! Que bom,oso? Que bom,oso! Ah, ele recuperou a vida dele. Quero que em tanto ser uma lutê do something awesome. Quero que manteiga do desse provo aqui dele ao novo novo. Passem! Parece muito com a bala, visivelmente Falando Acho que a bala tira mais vida, então Eu vou no susto sempre Ih, tá caindo, tá caindo Ih, que isso? Interessante, hein? Irmão Acabou, hein? Tarde demais, Chute Tô vivo Uau, o que que é isso? Um Achei bem bizarrinha essa animação, hein? Bem, bem bizarrinha Interessantíssima Bora, God? Bora matar o Lula Meu companheiro É outra Lula? É a mesma Lula que eu derrotei Outra música, né? Tá bom, tá bom Muito diferente Fortnite Funk Parece que tá jogando outra coisa Peraí, peraí, peraí Peraí Onde eu vi? Travou aqui Na cadeira Bora E as músicas estão bem boas O bicho tá ficando O que é isso? Isso Tiro Nota tiro de novo Não mereço isso Cura, God Cura, God Cura, God Vamos, Kaiju Eu adoro esse negócio Desse lance de Kaiju, mano Falar que King Kong É um Kaiju também Achei insano Já viram? King Kong vs Godzilla Ele até lá Bom, galera Eu tô bem atento no jogo Pra não morrer Tipo, aí tá chate Que queimou o bichinho Porque se eu morrer Eu perco o Godzilla Lua Lua, conhece a Lore? Ainda não, mano Vamos conhecer Titano Bora Na mão e tu, Titano Caraca, esse Titano é brabo, hein Vem, pai Vem, pai As músicas são muito boas Ai, errei Tem a mão e tu, Titano é brabo, hein Vem, pai Vem, pai Vem, pai Nossa senhora, irmão, que música boa. Tempos que eu não curto tanto a música assim como a Night Funk. Bora! Só a luzinha brilhando! Não! 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 Parararararararaaaaaaaaa Com uma água Caia Teclado bom esse Tá dando muito problema do teclado? Bom, agora tem com a borboletinha Vou jogar com a borboletinha na próxima Agora vou jogar com a brabuleta Com a brabuleta Vamos brabuleta Bater nesse aqui primeiro que é mais fácil Ok, bora ver como é que ficou o teclado agora Vamos lá, borboletinha Conta o Lula Vamos ver a vozinha da borboletinha, bora A vozinha dela, mano, bonitinha Você fica ligadaço A fase, né, no caso O meu PC também O meu PC também Bom, Lula morreu Borboletinha Vingou O nosso God Bora pra próxima, mano Cara, essas músicas são muito boas Vem Esse aqui é difícil a beça, mano Lança fogo Isso eu achei o mais difícil Eu tenho que dar uma concentradinha Porque senão Eu faço a borboletinha Eu faço a borboletinha de base Ó, viu Já comi chama Mas já Ai Ai De graça Mas é que ela acaba só que quando acerta ela me cura também Vamos Quando o bicho começa a derreter, mano Queimalha no caso, acho que igual O God Deixa eu passar duas curas Fala Felipe Bom, morra Vá com Deus Amém Coma água, meu querido, coma água E vamos para a próxima Que é a última Titanon, vem Titanon Essa música é muito boa, mano Essa música Qual a música preferida pra vocês por enquanto? Pra mim é essa e aquela que eu fiz do game Mas essa, sei lá Bora ver a voz da Borboleta Da Mothra Pô, essa música é muito boa, mano Não dá Essa música é muito boa E aí E aí A posição dela pra baixo A gente vai literalmente cabeça pra baixo Vamos Essa sequência é muito maneira Olha o grito Aaaaaah Mas na voz do Godzilla Essa música é melhor, mano Essa música é muito boa Mas na voz do God Fica insana Uh Uh Agora o bichinho vai de base Agora o lag reina Vou tirar aqui Bora, bora ver American Port Caraca, mano Igual aquele mod do Pokémon Outra musiquinha no Game Boy Godzilla New game Continue Quase Quase Deixa eu passar. Lindo! O que é isso? Parou do nada! Isso me lembra de alguma música. Pá, pá, pá. De novo me trolando. Quem bota tremendo, hein? Game Boy Color. Quem já segurou um Game Boy aí, hein? Essa era as antigas, mano. Já tive já. Tá aí embaixo com uma luva. Agora que eu vi. Tá brabo o God, hein? Não me socar. Deu ruim ali agora, hein? Nossa Senhora, que velocidade é essa, menino? Uh, foi. Bom, bora ver com a próxima. A próxima é Deus Ex Machine. Machina. Bora ver, bora ver, bora ver. Travou a beça. Agora que eu vi ali. Que isso, meu Deus. É o Trump. É o Trump. Não é o Trump. É o meu jogo. Qual é o seu? Ah, o Trump. O que é isso? Que isso. Que isso. Que isso. Isso. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. O Trump brigando com um jacaré? Nada faz sentido mais na minha vida. Que isso? Que susto... Isso é tomar lá cá? Que susto. Eu tô tomando lá cá. Que susto. Eu tô tomando lá cá. Caralho, mano. O que dizer sobre isso? Ele pegou um violão e tá dando guitarra. Caralho, sombrio! What the fuck is that, man? React is so cringe, bro! Eu queria dizer pra vocês que eu tô entendendo, mas isso tá muito bizarro, mano. Mas tá maneiro a música. Que que é isso? A gente tacou-lhe a bala na cabeça do outro. Entenderam? Entenderam, né? First instance. Amigos. Nossa senhora! Tá muito alto, mano! Olha o Godzell das Antiga! Caramba! Interessantíssimo! Que bizarro! Parece que é meio alguém, meio... Godzilla, meio com cara de gente. Alicino, 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 alicino... Muscaço, muscaço Muzica na porrada Nossa senhora É o Zard, porra Morri Puts Bora Vou morrer de novo, tá não Mano, meu coração Quarta é back, bora ver o quarta é back Mostra a cara Ah não, ah não, ah não, ah não Vai pra porra, vai pra porra Vai pra porra Bora ver os game overs Ah tá, o bichinho cai Não, não, putz Vai fechar meu game To scratch Esse do game que é irada Que game over é esse? Bom, molecada Esse que eu tava com essa cara Bom, molecada Mod muito bom Curti muito É, música bem interessante Fugiu bastante do Jogo do Fire Night Funk, né Que vai ter uma música Que vai ser o BF Duas, quer dizer Espero que tenham gostado Comentem aí Tô ficando por aqui Tchau aí Pra galera do YouTube Tamo junto, molecada Valeu e fui Woo